Eu vou tentar medir pra mim Chegando na palavra Toda a vida eu te vi Sobre o cavalo Tiro rodado e pesado Passando o cheirinho De batir o seu espalho Só tem cana, só tem quanto Só tem carro Eu vou caro, meu cartão Eu vou criar, meu início Vai chorar Só o que diz mais meu cigarro Que vai fazer Que verde, que verde Se me perde Se eu te pegava De batir, que verde Se me perde Teitzer da mala De batir, que verde Se eu te pegue De batir, que verde Se me perde Se me perde Te كان da mala De batir Que dona sexta-feira Fui pensar e de sair Pesando na balada Toda linda eu te vi Você no samarote Eu vou dar um pesado Passando um jeitinho Eu te invadi o seu parou Tô tentando, tô tentando Tô tentando, tô tentando Tô no carona, tô no canção Tô no piado, me ganhe em mim Tá de dorado Tô simples, mas eu te acho Sem fazer o meu inimigo Lele, lele, lele Seu chifre já, onde a gente Lele, lele, lele Você jamais vai te ter Lele, lele, lele Seu chifre já, onde a gente Lele, lele, lele Você jamais vai te ter Vamos, vamos Lele, lele, lele Lele, lele, lele Si, bora Amém.